A Solange é uma mulher de bairro, de um bairro de Fortaleza, um bairro que não tem praça, um bairro que tem um feio gastronômico forte, de uma comida popular, com as carraquinhas. Ela está habitando esse universo, ela tem um noivo, esse noivo, ela é bem apaixonada por ele, mas as coisas não caminham exatamente como ela almejava. Então, o Manuel é uma pessoa do corpo, o Manuel está em todas as esquinas, está com o meu amigo, com o meu empresário, e tenta sobreviver. Ele está em relação aos sete anos com a Solange, que possivelmente foi uma relação que houve um desgarte, e a coisa meio que assombrou ele, a possibilidade do casamento e tal, e ele se encantou, por uma menina que apareceu, e nesse momento, ele se apareceu, sei lá, com a cardíaca, e o corpo tentou ficar com a PM nesse tempo todo, mas depois ele reviu a mulher que ele estava perdendo, que era a Solange, e tentou reverter a situação. E o resultado dessa tentativa, no caso, é assistir a garraça pior, saber o que vai dar no mundo nesse momento, o que vai acontecer, se ele vai ficar com a Solange, se não. E a Bebe é isso, é essa espécie de antagonista na Solange, mas ao mesmo tempo, ele é uma personagem muito engraçada, muito carismática, e hoje é o meu primeiro dia de filmagem, é o que eu vou gravar, e é isso, construir a personagem colaborativamente aqui com os diretores, com a equipe de caracterização. Estou muito feliz de participar do elenco, está sendo muito divertido, e eu espero que vocês gostem do filme, porque a gente está vendo aqui. É dia 23, na Verdes Mares, Guerra da Tapioca.